Olá meus queridos eu sou Dmitry vocês estão assistindo Cosma games hoje vamos jogar dreamscaper já trouxe aqui no canal é um jogo que tá em early access e vou jogar mais um pouco porque o pessoal mandou uma versão a versão a gente jogou a versão prólogo nele né e agora a gente vai jogar a versão final dele com as mudanças melhorias tal ajustes que o pessoal que o pessoal fez então se você quiser ver mais do jogo você dá uma olhada aqui no canal procura para o dreamscaper e aí você vai ver o prólogo e chegamos aqui E aí tá É um jogo que se passa nos sonhos é tipo um diabo mas passado dentro dos sonhos é bem bem interessante essa estética dele é bem legal eu gostei bastante é um jogo que o pessoal tá desenvolvendo há dois anos tá em early access o menino acordou eu não vou nem comentar muito que a gente já julgou um pouco aqui no canal então assim tô mostrando para vocês como tá essa versão mais mais recente do jogo né versão que tá disponível para vocês inclusive é o escapador dos sonhos é o escapador dos sonhos é o escapador dos sonhos né não sei se eu já pedi mas já vai dando like aí para gente se ainda não deu antes que você esqueça né no fim do vídeo se esquece ela tá tá mudando aí a menina eu gostei muita estética assim personagem sem rosto eu não vou jogar o tutorial apesar de fazer um tempo que eu que eu joguei já vamos lá vamos pular o tutorial e ela tá jogando no playstation um dois né tem dois show e entrou no sonhos a menina e aí e aí e aí e aí e aí me do stick tá vendo tem essa pegado um pouquinho o diabo e aí Joga flecha aqui. Acho muito bonito, é um jogo muito bonito. Chave. E de perto também a gente dá espadada. E a gente vai entrar nos portais, tá vendo? Olha na espadada mesmo, que é mais rápido. Eita, acabou nossa espada. Eita, mataram. Eita, liberou fast travel. Não quero fast travel, né? Claro. Aqui a gente desbloqueia. E aqui vai ter uma lojinha. Quanto dinheiro a gente tem? 195. Bomba. 100% da saúde. Efeitos de shattering. Aqui a gente não tem mais dinheiro. Na verdade a gente só tem dinheiro para bomba aqui, né? Vamos comprar bomba. Beleza. Vamos de volta aqui. E a gente tem que descer agora. É legal porque é assim, é meio que um diabo no mundo real, né? Mais ou menos real, né? Um dos sonhos. Bicho é forte. E a gente dá uma escapada. Enquanto você não mata o monstro, você tem que ficar nessa sala. Ela é bloqueada. Se não mata todos, você tem que ficar na sala. Pegamos o negócio. Espera aí. A poção de saúde. Tá vendo aqui? Tá bloqueado. Temos que matar esse cara aqui do inferno. Beleza. Ah lá em cima eu acho que era boss. Não, pera. É que vocês não estão vendo o mapa. Eu estou vendo o mapa que está bem em cima de mim aqui. Mas olha lá. Acho que aqui é boss. Vamos ver. Aí. Eita. Isso aí não tinha no jogo não. Olha! A versão que a gente jogou não tinha isso. Nossa! A gente tem que fazer o negócio explodir e sair de perto. Presta atenção. Essa é a técnica. Isso sim é a técnica. Nossa! Não tirou nada de energia. Aí volta o negócio. Não, rapaz. Faz isso comigo não. Aí é isso mesmo. Essa é a técnica. Aqui não dá para bater. Vai subir aqui? A gente arranca. Aí já não dá, claro. Já perdemos o turno. Nossa! Você está maluco. Você está maluco, rapaz. Por que a gente escapa disso? Não dá. Você não escapa. Acordou. Progresso. É meio roguelike, né? Pelo que eu estou entendendo. Esse é o mundo de acordado, onde ele encontra novos personagens, faz presentes e melhora o relacionamento. Diferente do mundo dos sonhos, o tempo passa e seu progresso persiste no mundo do acordado. Entendeu? Então o progresso, na verdade, acontece aqui. O mundo dos sonhos, você não leva progresso. Como é que é? Antes de entrar na cidade do Red Raven. Então agora eu não estou conseguindo interagir com as bagaça, não. Mais um negócio de interação aqui. Ah, o jornal. Tá. Armas. Tá vendo? Depois vai desbloquear mais coisas. Receitas de crafting. Aí. Faz um craftingzinho. Põe um abstrato. Não vai fazer nada. Tá. Agora ela vai para outros lugares também. Café. Por exemplo. A gente viaja, por exemplo, pro café. Ah, eles querem que a gente vá pro Silk Lounge. Olha o tutorial ainda, né? Olha que lindo. Esse gráfico fica lindo demais. Conversinha. Presente. Demos um presente e ganhamos uma conquista. Ah, ficamos amigos. Como eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? Eu estava... Eu ia te perguntar isso. Porque a gente deu presente para ela. Perdão? Você vem aqui todos os dias por duas semanas. E pede uma garrafa de água. Você senta nesse ponto e tira o rótulo. Então você me assiste trabalhar. Olha para mim como se eu tivesse chutado seu gato. Eu chutei vários gatos. Eu não chutei nenhum gato recentemente. Então... O que que tá rolando? O que tá na tua cabeça? Por quê? Você não tem nada melhor para fazer? Não, realmente. Ninguém vem aqui essa hora do dia. Isso trata mal o cliente aí, né? Estou bem. Estançada. É isso? Eu não estou olhando para você. Apenas... Seus cartões postais. Coisas que eram para ser diferentes. Sempre são. Mas nada muda até que você faça isso. Ele tem essa pegada. Uma pegada até de jogos da... Aqueles jogos... Tipo Persona, né? Tem o mundo do sonho. Que se passa o jogo. E o mundo real. Que tem essas interações humanas. Com certeza teve uma influência. Obrigado pela água. Desbloqueou o item. O próximo desbloqueou é Eve's Perception. O próximo desbloqueou é Eve's Perception. Aqui é o Dream Journal. O que ela quer que faça? Usa as influências. Agora ela está deixando a gente explorar. Quando ela ficar cansada, ela pode voltar para o apartamento para explorar o seu sonho. Vamos dar uma olhada no café. Quero café! Conversinha. Não vou dar presente nenhum. É meio que uma tela. Olha que interessante. Será que isso é pre-render? Talvez até seja. Olha que bonito! A livraria. Muito bonito! Só que tem a conversa quando tem o presente. Como a gente não tem presente aqui. Como a gente não tem presente, ela não vai deixar. Tá. E vamos olhar aqui. O parque. Acho que é o parque de estacionamento. Olha. Você dá um chichet. Chichet. Papo furado, chama. Não dá, tá vendo? Não dá em tempo. Ela precisa dormir. Ficou cansada. É muito persona esse jogo, né? Muito persona mesmo. Aí dormiu. E aí vai para o mundo do diabo. É como nossa vida, né? Nossa vida é assim. Aí. Só que ainda está no mesmo mundo, né? Você vê que a gente precisa vencer esse mundo de alguma forma para passar para o próximo. Só que ela tem que um par de alguma forma para poder passar para os próximos. Eu acho que ela mantém no inventário dela essa... Vamos lá. Mas é isso que eu queria mostrar para vocês. Como que o jogo está se desenvolvendo. E é um jogo que eu gosto bastante. Ah, Pitstop. Aquela sem lembra. É um jogo que eu gosto bastante. Eu acho bem... Bem bonito. Uma estética bem bonita. Assim... Me surpreende. Mostrei uma versão aqui de Early Access já para você. Vamos ver. Bomba. Só toma bomba e abre. Como vocês estão vendo, ó. O mundo é... Efeito de congelar, de fogo... Ou de projetos. Ou de fogo, né? Seria de fogo é bom. E aqui também não tem mais nada. É um jogo que me fascina mesmo. Estética me fascina. Eu não sou muito fã especificamente do Diablo. Mas essa estética aqui me fascina muito mais que o Diablo. Aumenta a armadura. Aumenta a armadura. Upamos aqui. Nossa. Esse mundo... Cadê as lutas? Tem mais um caminho aqui. É que vocês não estão vendo. Eu estou bem em cima do mapa, tá? Acho que aqui vai ter luto. Que se preze. Que bom. Parece que estamos mais fracos. Mas é isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Assim, a minha ideia não é... Não é ir muito além. Assim, eu queria mostrar como está. Ainda está em early access. O pessoal ainda está trabalhando. A gente vê que é bem promissor, né? É um jogo bem promissor. E realmente eu recomendo. Eita. Abriu o caminho aqui. É isso, pessoal. Nossa, um puzzle. Vamos mostrar mais um pouco, vai. Acho que não pode pisar no... Ou tem que pisar no cloreto. As roupas, né? Até a menor ideia. É isso, pessoal. O que eu queria mostrar para vocês. Gostando do vídeo, dá um like para a gente. Se inscreve... Opa, abriu o negócio aqui. Se inscreve no canal, se ainda não é inscrito. Desenho. Aqui tem uns desenhinhos aqui. Ah, desbloqueou. Aqui não adianta muito. Não adianta. Pronto. Melhor não ser. Vamos tentar passar, vai? Tentar passar. Provavelmente vai ser o mesmo boss Provavelmente, tá com uma cara de ser o mesmo boss Mata esse diabo! Acabou! Tá, o boss é aqui. Vamos tentar mais um boss, vamos ver o que acontece É o mesmo, imaginei Vamos pular É isso É isso Nossa não É brinquedo não Vamos ver Bom Tá moindo Será que o tiro é melhor? Eita Bullet hell Não acertou a gente Aí é um corner, mas não acertou também Dá uma roladinha Ah, estou sem tiro Eita, foi um negócio de fogo aqui Não sei o que foi isso Tá, estamos vendo que é possível né Vem aqui para baixo desgraça Morre diabo Tá, estamos indo bem Um terço já foi na brincadeira Um terço já foi Vamos de boas aqui Aqui, 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 aqui Mata, 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 mata Uh, delícia, vamos matar Acho que agora a gente vai, hein Não Não Bullet hell O inferno das balas Uh Passar bem no meio Uh Bom Tamo indo, tamo indo, tamo indo Tem hora que parece que tira menos Não sei porquê Vai, bicho corno Quero matar Quero matar Aí, vai, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos fazer jus aqui Ah, não deu Deu? Oh, deu Ah, não deu Mas eu errei o golpe Esse pulo que ele dá Ele dá aquele raio Que você tem que sair rolando Aqui, ó Sai rolando Beleza Agora vai, hein Eu não sei se tem um ponto específico Pra acertar que tira mais energia Aí, ó Você dá uma roladinha bem no raio Beleza Beleza É uma boa hora É uma boa hora Matamos o corno Ah Ae Deliça Uh Sumiu Aumenta o nosso coração Isso Aumenta o nosso coração Isso Vamos 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 Acender Aos Céus Ae Passamos no home town Vamos para a cidade É isso Pessoal Espero que vocês tenham gostado Gostando do vídeo Dá um like aí pra gente Se inscreve no canal Já pedi Mas vou pedir de novo Clica no sininho de notificação também Valeu E até a próxima